É, não é nada, mano, o Lin tem que curtir a vida dele, cara, tá com 30 anos, tá novinho, ele tem que, mano, casar com 40, 40 anos, por aí, curtir, mano, todo mundo, essas paradas, mas eu queria muito conhecer ele, velho, pior que quando ele morava aqui em São Paulo, ele morava do lado da minha casa, velho, bem pertinho, e a gente nunca conseguiu se conhecer, cara, mas, enfim, vamos continuar aqui os gank, mano, hoje eu tô muito de boa, os gank, não, os ban, hoje eu tô com a mão leve, velho, tô dando muita, muita chance aqui, velho, e se eu tô nevendo, eu tô indo pra lá, eu tô notificando oiful, eu tô usando nada, E...